Qual é o meu primeiro compromisso todo dia? Hoje é dia da sua audiência. Eu só quero a minha filha. Eu sou mãe, entendeu? Eu quero a minha filha. Não vou superar, meu irmão. Poderia adotar um outro, hein? Porque não adota alguém que está precisando. O Ferdinando, por exemplo. Gente, mas que isso? A família busca a pé? Sou eu, Marinalva, a tua mãe. Mãe? A branca tua mãe vem. Mexe em casa de mim. Congela. Gente, essa história não pode ser verdade. Você não faz ideia do bafo que está rolando aqui hoje. Vocês trabalham com o que mesmo? Ramo de entretenimento. Aponta do jogo de bichos. Esse povo acabou de chegar, você não sabe nem quem eles são de verdade. Mas sou a minha família. Não seria o caso de reeducar. Adestrada. Gente, eu quero mexer. Tu vira na mesa? Muito devagar, por favor. Eu sou muito sua foda, admiro demais sua postura. Quer me ensinar agora a comer um macarrão? Não tem não a farinhazinha para dar uma liga aí e fazer um capitão? Eu não tive a ideia da ideia. Cabeça, ombro, suede e pé. Eles são a única família que eu tenho para amar. Isso, está parecendo uma novela mexicana, né? Marcelo Cerrado em... Crew em Família. Gente, show do Village People, hein? Adoro. Não, é a polícia mesmo. Eu adoro essas reviravoltas de final de novela. É filme, amor, você quer cinema, hein? 6 de setembro nos cinemas. Quase todas as vozes, querem ouvir? Eu estava de folga no corpo de bombeiros naquela tarde. Foi então que eu olhei para cima e vi o bombeiro Brian. Música Música Música